Queria mandar um abraço para o meu amigo Vanderlei, Vanderlei Costa, Vanderlei, você é uma pessoa humilde, que sabe tratar bem os seus inscritos no seu canal, eu gosto muito do seu canal, você é um amigão mesmo, eu adoro o seu canal, eu gosto muito do seu canal. Esse caminhão que mostra aí, que se reforma, que está reformando aí, eu adoro ver esse caminhão, antigo mas é bonito, eles são antigos mas são bonitos Vanderlei, entendeu, eles são antigos mas são bonitos, eu gosto de caminhão antigo, eu adoro ver caminhão antigo, jacaré, entendeu, jacaré, É, eu adoro esse caminhão, eu gosto mesmo de ver esse caminhão, jacaré, cabeça de macaco, entendeu, eu adoro.